Ficando assim, ó, se acabar com a régua balançando, ó, já fica já praticamente liso, facilita pra você desempenar. Olha só, ó, aqui ó, já está nivelado, entendeu? Já está tudo batido o nível, já está tudo batido as mestras, entendeu? Aqui o chão já vai parar, ó, aqui uma mestrazinha aqui, ó, uma mestra aqui e outra aqui. E agora o que fazer? Já que está mestrado, vamos jogar concreto aí pra fazer a massa única, né? A preferência aí usa uma luva, né, de borracha, entendeu? Pra não danificar as suas mãos, né? Esse traço do concreto é 3, 2, 1. É 3 de areia, 2 de cimento, 3 de areia, 1 de cimento e 2 de pedra. É o 3, 2, 1. Vamos jogar aqui. Pra você que não tem noção ainda, vamos fazer as mestras primeiro, entendeu? Faz as mestras primeiro, pra facilitar mais aí pra vocês. E embaixo é só fazer ela, pra deixar ela, né, murchar um pouco. Eu vou fazer ela aqui logo, porque já está, né, no jeito. Já tem outros ali que estão mais ou menos murcha, então, foi melhor. Vou deixar ela aqui agora dando uma murchada, né? Vou só transformar ela aqui, porque é melhor pra me ensapear. As mestras aqui, ó. Você faz isso. Vou te mostrar aí pra frente. Ó, tá vendo? Olha, ele está feito já, dando a sequência ali, ó. Vou te mostrar aqui também, ó. Tá vendo? A mestrinha lá no canto ali, ó. Do coisa ali, a mestra. Ó. Já está, deixei aí, já murchando, deu? Pra facilitar o vídeo pra vocês. Então, agora aqui, vamos rafiar aqui, essa parte, né? Pra vocês aí, ver como é fácil aí, demais, né? Fazer um contrapiso com massa única. O que você precisa ter em mão? Uma regra de três metros, uma de dois. Você vai ver qual é melhor você usar aí no seu espaço. Ó. Essa aqui de três metros é a ponta. Essa é uma bozão de três metros. Vou ficar aqui do lado oposto, pra vocês verem aí melhor. Como é que eu faço? Você viu aqui que a massa está aqui, ó. O concreto. Já deu uma murchada um pouco. E agora eu vou fazer aqui, ó. Ó. Botei um caipa aqui na beirada, pra poder o concreto não sair fora, né? Porque aqui embaixo está baixo. Você vai fazendo isso, ó. Antes de chegar nas mestras, entendeu? Você vê que a mestra não está alta embaixo. Ó. Tá vendo só? Já está pronta essa aqui, ó. Aqui está pronta. Agora vamos pra outra agora. Agora aqui eu vou usar uma de dois. Você pode ver, ó. Uma de três, uma de dois, né? Se essa aqui caber aqui, eu uso uma de dois. Vou usar uma de dois aqui agora. Vou fazer do mesmo jeito, né? Depois eu uso uma de três. Ó. Puxando ela pra fora. Tá vendo? Viu que a outra parte aqui, ó? Uma coisa também. Sempre pegando de mecha pra mecha. Tá vendo? Agora aqui, ó. Você usa de três pra ter maior precisão. Sempre pegando nos pontinhos da mecha, beleza? Pra não sair fora, não ficar fundo. As mestras feitas. O que fazer agora, desse caso aqui que a mestra está feita? Você vai esperar, né? Ela murchar um pouco. Você vir enchendo ela. Vou te mostrar como ficou. Tá vendo só aí, ó? Como ficou, ó? Então, as mestras já tá feita. Agora você vai esperar ela murchar. Pra dar sequência, né? Aí no... No concreto. Tá vendo só? Ó. Já tá pronta aí a mestra aí, ó. Vou mostrar o vão aí que ficou, Rano. Agora depois só vir enchendo ele de fora a fora. Você tá vendo só, amigos? Tá feito já umas mestras aqui, né? Já tem em torno aí de vinte minutos. Ao qual o tempo tá frio aqui, tá fechado, entendeu? E o chão, o solo tá molhado. Então, demora pra puxar. Em torno de vinte minutos aí, ó. À vez, até menos, dependendo do que tiver o clima, né? E o chão no seu terreno aí. Agora aqui nós vamos encher de concreto aí, ó. Encher de concreto. Pra você ver aí como é fácil e prático. Isso aí agora foi o primeiro passo, né? Agora vamos pro segundo passo aí. Fazer um passo a passo bem legal. Olha aí, você pode ver. Já tá carregando o concreto já, ó. E vamos começar a estarrafiar, ó lá. Tô mandando colocar ali uma boa parte, né? O espaço ali é meio longo, entendeu? Dá dois metros, então. E o contrapiso ali tá grosso. Tá em torno de cinco centímetros e meio, mais ou menos, ali. De contrapiso pelo outro. Essa aí é a espessura que eu costumo fazer do contrapiso. Pra não ficar um contrapiso muito frágil, né? Muito fraco. E acabar ficando fofo. Então aí cinco centímetros aí em torno de cinco e meio. Tem lugar que pega uns seis centímetros aí. Porque aqui vai ter acesso, né? Bastante acesso à entrada, então. Tem que ser uma coisa mais resistente. Agora vamos fazer a esparramagem dele agora. E vai ficando já no jeito já, né? Pra você desencrenar. Tá vendo que tá fazendo? Uma regra no tamanho mais ou menos certo, né? Tá. E puxa o excesso, ó. Não é difícil, é fácil, entendeu? Muito fácil mesmo. Ó. E ele ficando assim, ó. Você tá com a regra balançando, ó. Já fica já praticamente liso. Facilita pra você desencrenar. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. É isso aí, ó. Tá pronto aqui. Você vai ver igual como ficou. Tá vendo só? Ficou praticamente, né? Com ar lisinho. Aí fica mais fácil, né? Pra fazer o polimento aí na desempenadeira. Pra não ficar um vídeo longo, vou ficando por aqui, né? Você vê aí, ó. Colchão de bola. Sempre colocando a madeirinha. Você pode ver aí, ó. Madeirinha nas laterais. Ali tem também. Você pode ver lá, ó. Lá na ponta, né? Tem a madeirinha também ali. E ali vou dar a sequência. Não precisa de madeirinha.